Traz aí no 99745 0940, você vê que ele é um férias, o Fernando acho que vai se dar mal, mas ainda assim vou torcer pra ele. Tomara que ele não tenha me ouvido. Vamos lá, no BG especial também de hoje, gente, a nossa parceira Adriana Garcia vai literalmente botar a mão na massa, viu? Aquela receita especial que a gente tem todo sabadão por aqui. E dessa vez, falando em comida boa, ela foi numa pizzaria e vai ensinar uma massa que é super leve, gente. E é uma delícia, como diria o Colinha aqui. E será que tem truque? Claro que tem, né? Você quer saber qual sabor que ela escolheu? Dá só uma olhada aí, Dria, é com você. Mira que hoje colocaram a gente na cozinha de uma pizzaria. E com o cardápio na mão a gente vai escolher o que quer, né? Eu já escolhi a minha que eu já conto. Mas aí, o tamanho da fome é anapolitana? Eles falam que essa é pra individual, né? Pra uma pessoa. Tem outros tamanhos, agora se a fome for muuuito grande, tem essa daqui, ó. Que, aliás, eu acho que eu nunca comprei uma dessa na vida, hein? Muito, muito, muito grande. Mas a gente vai aprender hoje a fazer uma pizza que tem uma massa muito diferente. É uma pizza leve, que eu já fiquei sabendo. E eu vou pedir essa aqui, ó. Cacho e Pepe. Pepe? Pepe. Pepe. Excelente escolha. Cacho e Pepe, que vai bechamel, queijo cátio-cavalo. Queijo cátio-cavalo. Fonduta de parmesão. Isso. Pimenta do reino moída na hora. Bom? Ó, esse mágico da cozinha aqui vai ensinar a gente a fazer tudo isso. É, um dos proprietários aqui e chefe de cozinha há bastante tempo, o Pedro Carvalho. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pela visita. O mais legal é que você fez gastronomia em Bauru. Uhum. Foi pra São Paulo. Trabalhou muito em restaurante, mas não teve tanto contato com a pizza, né? Não. É a primeira vez que eu resolvi me aventurar na pizza. Que legal. Porque você trabalhou com quem em São Paulo? Meu primeiro restaurante foi um restaurante espanhol. Depois eu trabalhei com cozinha contemporânea, brasileira, mexicana e mediterrânea. No final de tudo isso, eu resolvi focar em comida de rua. E eu montei um food truck, onde eu servia principalmente sanduíches artesanais. Então o mesmo princípio que eu aplicava lá, com sanduvas e tal, eu aplico aqui com as pizzas. Daí você voltou pra Bauru, vou pensar, vou arquitetura. Você já veio com a intenção da pizzaria? Na verdade a ideia não foi minha, foi do meu sócio. Certo. Você voltou pra cá. Ele era meu cliente. Ele já tinha essa ideia formada, porque ele ia muito pra Nova York, ele gostaria muito de ter algo parecido. E ele me chamou justamente pra estabelecer a operação, criar o cardápio, que ele gostava muito do que eu fazia lá. E veio a Sorro. E aí ele me chamou e veio a Sorro. Que legal. Quanto tempo tem? A Sorro, dois meses, é um bebê ainda. Dois meses, é um bebê que tá crescendo. Olha que legal a gente mostrar aqui, né? A coragem desses empreendedores aí. O Celso, né? É, o Celso é o pai do Bruno e o Lucas também. São quatro sócios. Que legal. Ó, Cátio e Pepe. Essa é a minha escolhida, né? Diferente, né? Sai daquela coisa de portuguesa. Ah, não. A gente não tem português. Não, quero algo diferente. Nem tem? Não tem. Cátio e Pepe. Você falou pra mim que Cátio e Pepe é um prato, é uma massa, né? Isso, é uma das massas clássicas de Roma. E basicamente Cátio é queijo e Pepe é pimenta. Então ela é uma massa à base de queijo e pimenta do reino. Eu transpus esse prato e apresentei ela no formato de pizza. E apesar de ser bem diferente, assim, o pessoal não tá muito acostumado. É uma das combinações que eles mais gostam. Que legal. Vamos ver. Essa massa, por que que ela é leve? Qual que é o nome dela? Essa é uma massa de longa fermentação. Então a gente bate a massa num dia e ela fermenta por 48 horas. A gente só vai usar depois de dois dias. Então a logística toda da operação acaba sendo um pouco complexa. Porque imagina, se a gente vai vender na quinta-feira, a gente tem que ter uma produção de terça. Em grande escala. É, em uma escala que a gente consiga atender as demandas. E ainda mais dividindo entre os dois tamanhos de pizza. Mas ela fica leve porque a fermentação basicamente são os micro-organismos consumindo o açúcar da farinha, transformando em gás carbônico e formando a malha de glúten. O que vai prender o ar. E quanto mais ar ela tem, mais forte a malha de glúten, mais leve ela vai ficar. E o resultado dessa massa é uma massa leve? É uma massa leve, super aerada. Você vai ver depois na borda que ela vai ficar uns alvéolos grandes, assim, parecendo aqueles pães de longa fermentação. E também no trato digestivo nosso. Você não vai ficar com aquela sensação de peso no estômago. É uma pizza que você pode comer. Ficar empaixado. É, exatamente. Ô Pedro, vamos lá. Pra massa. Você que tá em casa, ó, muita atenção. Vamos lá. São três distintos ingredientes, né? Vocês vão entender o porquê. Porque tem o molho, né? O recheio. A gente vai começar pela massa. A massa tradicional de sempre tem algum segredo? O que vai aí? Na verdade, como em muitas coisas da cozinha, quanto mais simples, melhor. É a simplicidade bem executada que faz um produto incrível. Então aqui a gente tem farinha. Nós usamos uma mistura de três tipos de farinha, sendo que a maior parte dela é uma farinha tipo 00 italiana. Ela vem da Itália. Você mistura. Quanto de farinha, vai? Depende do tamanho da pizza, né? Depende do tamanho da pizza. Pra hoje a gente vai fazer com a base de um quilo. Tá. Então é farinha, água gelada, sal, azeite e fermento. Tá? Fermento biológico seco. Um tiquinho só de fermento. Bem tiquinho. É um grama de fermento por quilo de farinha. Tá. A próxima etapa é o molho. Isso. Aqui é a base do molho bechamel, que a gente, ao invés de usar o molho de tomate, que tá todo mundo acostumado na pizza, na Cate Pepe é uma pizza bianca. Então a gente coloca esse molho bechamel, que é um molho clássico da lasanha, que você deve conhecer. Quanto tem de leite aí, Pedro? Aqui tem um litro de leite. Um litro de leite. 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha. A farinha... Isso. A mesma farinha. Não, essa farinha é comum mesmo. A farinha comum. Ela não precisa ser especial, não. Legal. Aí pra temperar um pouco esse molho, a gente usa noz moscada, pimenta do reino preto, e tempera com um pouquinho de sal também. Isso aqui vai em que parte da pizza? Isso daqui, a gente finaliza a Cate Pepe, com uma fonduta de parmesão, que é um creme de parmesão. A gente dá uma decorada nela e acaba misturando com os outros queijos, fica super legal. Aqui a gente tem? Aqui é cream cheese. Quanto de mais ou menos? Tem 225 gramas. Por aí. 225. Aqui? Creme de leite, 70 gramas. Não tem uma caixinha aqui? Não. É um pouco menos que uma caixinha. É um pouquinho, né? E queijo parmesão ralado. Aí deve ter uns 200 gramas, mais ou menos. Ah, a gente vai ver em que momento tudo se aplica. Bicho. A gente vai voltar então no próximo bloco para ensinar a fazer a massa, os molhos, como monta. A gente vai falar mais da sorro, vai falar mais de projetos, né? Agora com essa retomada da economia, até estava te perguntando, é só delivery? Você falou, não, as pessoas também vêm aqui, né? Já estão vindo aqui, né? Já estão vindo, né? E é uma perspectiva, acho que muito boa, né? Sim. Sim, é uma... Exatamente. Acho que essa retomada é que muita gente estava esperando, né? E é uma proposta muito diferente para a cidade de Bauru, isso aqui, do que eu estou vendo. Completamente. Muito diferente, né? O cardápio já foi escolhido. Cátio e Pepe. Esse é o nome da nossa pizza. E você é modesta, vai. Para não dar muito trabalho, a gente vai escolher uma dessa daqui, ó. Especial. E o sabor escolhido da Adria foi qual? Um nome bem diferente, viu? Cátio Cavalo. Agora ela vai continuar essa receita. Oi, Bene. Vai uma pizza aí? Cátio e Pepe. Essa foi a nossa escolhida, ó. Nós botamos esse bloco agora para colocar literalmente a mão na massa, mas o Pedro vai começar pelo ingrediente da nossa pizza, né, Pedro? Isso. Aqui a gente está fazendo a base dela, que é um molho branco, um molho bechamel, também conhecido por aquele molho que a gente coloca na lasanha. Colocou a manteiga aí? Isso. Derretendo a manteiga. Assim que ela derreteu, eu entro com a farinha de trigo. E aqui a gente vai fazer o que a gente chama de roux, que é o que vai especiar o molho, e deixar ele grossinho. Agora a farinha. Entra com a farinha. Vai dar aquela engrossadinha, né? Isso. E cremezinho encorpadinho. Aí agora a gente... Depois dessa mexidinha aí, vamos com o leite. A gente vai colocando ele aos poucos, para não empelotar. Vem colocando devagarinho. Na hora que ela absorver, essa quantidade que você colocou, a gente coloca mais um pouquinho. Chegamos no ponto certo, né, Pedro? Agora ele já está bem espesso. Eu só vou finalizar temperando com sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E noz moscada. E está pronto o molho bechamel. Isso. Aí para a fonduta de parmesão, que é o creme que a gente vai finalizar a pizza, eu vou separar uma parte desse molho, e misturar com aqueles outros ingredientes. O cream cheese, o creme de leite, e o queijo parmesão. Tá? Então desligue aqui. Aqui eu já separo ele. Aqui eu vou usar mais ou menos 300 gramas do bechamel. Você tem até uma balancinha aí. Tem uma balancinha para sair sempre no mesmo padrão, né? Aí entra com o queijo. Todo o queijo que tinha no potinho vai... Isso. Que aí ele já vai incorporando no molho, já vai derretendo. Aproveitar que ele está quente, né? O parmesão já vai derretendo. E por último, o cream cheese. Pronto. Aí quando isso aqui incorporar, a gente coloca num daqueles sacos de confeiteiro e coloca na geladeira. E deixa refrigerado. Que daí quando finalizar a pizza, a gente deixa ele geladinho. Tem que estar geladinho. É. E agora, gente, chegou a hora da massa, né? Nós já passamos os ingredientes. A gente vai precisar de uma batedeira. Essa aqui é potente, né, Pedrão? Essa daqui é da boa. E aí a gente vai juntar. Quanto tempo vai bater, mais ou menos? Ah, o processo todo demora mais ou menos uns 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Não é muito demorado, não. Bora lá, então. O que vai primeiro aí? O primeiro passo é pegar o fermento biológico seco e a gente vai fazer um starter. O que é? É ele começar um processo de fermentação bem inicial aqui mesmo. Então eu coloco um pouquinho da farinha aqui junto com ele e um pouquinho de água. E deixo isso fazer uma pastinha. Porque o açúcar que já tem na farinha o fermento já vai começar a querer se alimentar dela. Um pouquinho mais de água. E aí a gente deixa isso aqui de pano enquanto começa a bater os outros ingredientes. Vai descansar. É, ele vai descansar aqui. Então o primeiro passo é colocar toda a minha farinha de trigo na batedeira. Lembrando que aqui tem que usar o gancho da batedeira porque ele aguenta bater massas mais pesadas. Se você usar aquele, o arame ou a raquete ela não vai ter força suficiente para bater a massa. Aí a gente já liga ela aqui em uma velocidade baixa só para ir misturando. E nós já vamos acrescentando a água gelada aos poucos. É importante a água gelada porque a batedeira esquenta a massa. E não é bom que ela passe dos 27 graus. A gente quer manter isso em uma temperatura um pouco mais baixa por conta da fermentação. Na sequência da água eu já entro com aquela pastinha do fermento. Esse creminho que vai... Isso. Aqui que ele vai fazer o trabalho dele de fermentar a massa consumir o açúcar da farinha e fazer o processo todo de fermentação. O segredo está aí. Esse pequeno potinho. Bom, depois dos 10 minutinhos, Pedro... Isso. Aí sim... Aí a gente entra com o sal. O sal e o óleo. Isso. Aqui a gente espera ela absorver o sal até parar de fazer barulho do sal raspando no fundo da tigela. E por último... Aí a gente coloca o azeite em três etapas. Coloca um pouquinho agora. Bom, o óleo colocado a gente viu que deu um ponto bacana. Isso. É essa massa que vai descansar por 48 horas. Exatamente. Aí aqui na pizzaria a gente faz o seguinte. A gente porciona essas massas de acordo com o tamanho delas. A napolitana que é essa menorzinha é mais ou menos 220 gramas. Você pesa na balancinha? A gente pesa na balança boleia e coloca no potinho. E coloca aqui. Tampa. Se for outra pizza maior... Isso. E põe num pote maior daí. Entendi. Mas é isso. Ela fica com um aspecto liso. Não gruda na mão. Né? Você vê? Né? Lisinha. Aí a gente dá uma boleada. e vai pro potinho. E vem pro potinho descansar. No caso, hoje, a gente não vai esperar as 48 horas, né? A gente já tem aquela massinha que foi feita 48 horas atrás. A mágica da edição. Olha como... Você vê a diferença, né? Olha a diferença. O quanto ela cresceu no pote. Se você vê na lateral, ela tem as bolinhas da fermentação. Dá pra ver. Tá vendo? Isso é todo o gás que deixa ela bem aerada. É muito ar. E é nessa que nós vamos. É nessa que a gente vai. Vamos lá. Bom, nós já fizemos o molho. Já temos aquele molho que foi pra geladeira que ele já ensinou que... Isso. Colocar no saco de confeitar. No saco, ele funciona. Bora montar essa pizza que eu tô doida pra ver. Então essa é a nossa massa já com 48 horas de fermentação. Eu pego um pouco de sêmula, jogo na bancada pra ela não grudar e eu conseguir abrir ela direitinho. vira o potinho, deixa ela cair. Ela realmente é cheia de furinho, né? É. É isso que vai dar toda essa leveza especial da nossa massa. Um pouco mais de sêmula por cima. E aí eu venho do centro pra borda preservando essa borda porque eu quero que ela fique altinha e não perca esse ar que a gente demorou tanto tempo pra desenvolver. algumas pizzarias abrem massa em cilindro ou em rolo e isso o que você faz? Você puxa todo o ar pra fora. Então a massa acaba perdendo toda essa leveza. Então aqui eu quero preservar esse ar. Pronto. Esse é o tamanho da nossa napolitana. Aí pra cá, eu já venho com aquele molho bechamel que depois da geladeira ele fica bem grossinho assim, ó. Dá uma espalhada. Isso. Agora a gente vai entrar com o queijo cátio cavalo. É um queijo meio difícil de encontrar, o nosso vem de São Paulo. Se você não tiver, pode substituir por uma mussarela ou misturar com provolone. Aqui eu vou colocar uns quadradinhos dele. Tá? Tá pronta pra ir pro forno. Quanto tempo de forno? Só colocar rápido. No nosso forno aqui, como ele tá 350 graus em cima e 290 embaixo, vai uns 4, 5 minutos no máximo. No forno convencional em casa? No forno convencional em casa, provavelmente ele vai demorar ali seus 10 minutos. 10 minutos. Mas uma dica é você fazer numa pedra refratária ou numa placa de ferro. Deixa essa placa uns 40, 50 minutos no forno e aí depois você coloca essa pizza em cima dessa placa. Aí você vai chegar num resultado mais parecido com uma pizzaria. Legal. Bora lá. E bota, bora colocar aquela musiquinha lá. Daqui a pouco sai. Olha, eu sempre tive esse sonho de colocar a pizza nesse negócio e levar no forno. Quer colocar? Você não pode realizar hoje? É lógico. Você que vai colocar pra gente. Aqui eu dou uma pinçadinha nela pra ela manter o formato. vai lá, hein? Pega com uma mão. Isso aqui. Ah, já nasceu pronto. Estou esperando. Estou esperando em volta. Ai, que medo. Estou? Você vai puxar a pá de uma vez pra trás. Pode colocar ela reto. Coloca lá. Isso. E puxa ela pra trás. A pá. Muito bem. Legal, gente. Obrigada, Rodrigo. Agora chegou a hora de passar a vontade, hein? Receita de pizza de massa de longa fermentação. E a Adriana agora vai deixar a gente daquele jeito, né, Adri? Vai lá. Tcharam, 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 tcharam. Não vou cantar, porque já deve estar com uma música aí no ar. Uau! Muito bom, hein, Fabinho? Vai dar só pra mim mesmo, ó. Quatro pedaços. Coitado, Fabinho. Olha o barulhinho da crocância. É diferente mesmo a massa. Aí a gente vem com a nossa conduta de parmesão. Aquela que a gente aprendeu, hein? Vamos falar que não aprenderam, que aprenderam tudo hoje aqui. Essa aqui foi pra geladeira, né? Olha isso, ó. Como ela ficou espessa. Pra finalizar, é o que dá a graça. pimentinha do reino. Ó, se você for pedir essa, não esqueça. É Cátio e Pepe. Bom apetite. Né? Obrigada. Agora eu vou comer e você fica olhando. Tô brincando. Fala pra mim. Onde é que fica a sorra? O telefone? O Instagram? O Facebook? Como pede? A partir de que horas? Nossa, muita pergunta. Bom, vamos lá. Aproveita a publi. É, melhor, né? A sorra fica... Eu posso comer com a mão? Pode comer com a mão. A gente já vai pegar um guarnapinho pra vocês. Eu gosto de comer pizza com a mão. A sorra aqui em Bauru. Fica na rua Joaquim da Silva Marta, 1458. E pros pedidos, a gente tem um sistema próprio de entregas. Pelo nosso Instagram, que é arroba sorrupizzaco.co. Tem um link pra fazer esses pedidos. A gente tá no iFood também. E telefone tá no contato do Instagram também, que eu não sei de cabeça, né? A cabeça já não funciona muito bem. A gente sabe que o publicitário tá aqui. Sorro, S-O-H-O. Pizza, Co. Tudo junto. É, agora é a hora da verdade. Você curte a massa? A massa não, a borda rechada? Não. Por quê? Porque a gente fez todo esse trabalho pra essa massa ficar leve e aerada. E o segredo de uma pizza boa é que você tem que ter uma boa massa, um bom molho. e essa é a base. E só. É. E se você tenta mascarar essa massa boa que você fez com outras coisas, com algum tipo de queijo, algum tipo de creme, pra mim é um grande desperdício. Muita gente não come a borda. A nossa borda, ela é feita pra você comer porque ela é muito leve. Ela não fica nem craquelada, nem pesada. E o gosto sensacional. É. Que bom que você gostou. Muito legal. Pedidos. É a partir de... Todo dia tem? A gente tá funcionando de quinta a segunda-feira das 18h às 23h. Logo mais a gente vai retomar a nossa quarta. A gente parou a quarta pra fazer testes e desenvolver coisas novas. Então por enquanto de quinta a segunda das 18h às 23h. Boa sorte, tá? Obrigado. Um empreendimento muito legal. Conceito muito bacana, muito diferente. Realmente a pizza, nosso pedido foi bem legal. Acertou. Acertou. Parabéns.